Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um dia de missão aqui no Zorander Hoje vamos dar continuidade aí da... Dessa parte aí das lâminas de metal que tá sendo sofrida né galera Vou continuar aqui com o Azov tá Que foi o que a gente usou pra fazer a missão passada né Então eu vou... Eu vou usar ele de novo pra gente... Tentar concluir essa jornada aí pessoal O que eu vou fazer hoje mano? Eu vi um esquema ali Que eu vou tentar fazer pra ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo As vezes a gente inventa as coisas né E acaba não sendo como a gente... Como a gente quer né Eu vi que aqui galera tem dois negócios de vigas de metal ó Um aqui, ali é uma estrutura de metal E se der duas estruturas de metal ali do lado da ilha Tem mais um esquema de viga de metal Então daria pra mim usar Em vez de eu voltar lá na área de criação de cargas número 1 Lá onde a gente foi né No vídeo passado E eu só venho buscar aqui ó Como futuramente a gente vai precisar de... De vigas de metal pra concluir alguma outra missão Tá certo, era aqui mesmo ó E nada do nosso volante funcionar galera Nada Ó, uma, duas Nossa mano, show de bola Porque ali já tem outra estrutura de metal ó E daí eu já vou aqui ó Já vou costeando aqui ó E já sai lá do ladinho Ah mano, eu vou passar aqui E já pegar essa missãozinha aqui Pode ser que eu não precise Passar por aqui Mas vai que eu não sei mais pra frente Como é que vai ser as As missões Vai que dá um azar de uma hora Eu precisar passar aqui por essa pontezinha Eles não teriam feito aqui Se não fosse pra usar né Então eu só vou deixar aqui Eu acho que depois Vai ter uma hora aí galera Que eu vou ter que começar a fazer Essas missões aí De liberar essas passagens aí galera Por enquanto eu tô fazendo as coisas aqui ó Uma das principais foi essa ali Pra nós poder acessar a fábrica de De laminados aqui né Ó lá outra estruturinha lá Já vou lá e já busco ela Ó, dá pra passar Mas com uma Um caminhão com suspensão elevada E carga alta Passa não Quer dizer, até Dá pra tentar né Mas daí já não garanto nada Ah, com certeza Nós ia judiar da suspensão aqui do azar Vou tentar desviar das pedras grandes Porque a gente não vai ter muito ponto De fixação aqui não hein Ah, tem uns galhos no chão ó Ó, 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 ó Opa Ah, esses galhos no chão aí Ajuda muito Quer ver ó Quando a gente Pega o guincho Deixa eu ver Aqui tem um deles Isso galera ó Ah não Aqui a gente tá Tão suave Ó, esse rio não fosse tão fundo Vou pegar a estradinha aqui Eu atravessava hein Ó, teoricamente Essa aqui já não é pra ser tão judiada Essa missão aqui ó Pra ser Tranquilo Ó aí Eu passei fora da estrada Ó a estrada ali ó Ah, topeira Me amei Tá louco Lucas É galerinha Eu ainda tô empenhado Com o negócio dos mods aí Nem Não tô conseguindo É Trabalhar aí Com os meus mods aí Em excluir né Ou baixar Novos mods Não tá funfando Ó, meu avião ó Essas pontezinhas aqui Ajuda rapaz Tá louco É teu Dois, quatro, seis Eu tinha que Eu acho que eu vou fazer a manobra aqui já Vou aproveitar esse espacito aqui ó Já manobrei no carretão Opa Então galera Mais uma vez Vamos ter que usar aqui ó Eu até poderia pegar ali a outra né Já usar as duas Mas Mas Eu não sei o que que O que que pode vir de missão mais pra frente Eu já vou levar Eu vou levar só o que Aquele ditado Sabe Vou pegar só o necessário mesmo Vou deixar um aqui Porque justamente a gente A gente não sabe Agora eu vou levar essa porra aqui Que comprido ó Vamos ver o que que vai virar Vai virar É o caminhão desse jeito aqui ó A carga toda Tá louco Tá louco teu É Eu acho que virado Era Era mais Mais certo né Ah Vou ter que fazer A curvinha aqui Eu fiz aberto demais Ah não Até que Até que foi mais ou menos Ixi ó A ponte Ela se mexeu toda Essa ponte aqui Foi feita pelos Pelos apalaches Lá da Da tribo aqui Da Wannos Ali ó Vamos pegar aqui ó Já saímos ali na Na estradinha ó Rapidex Tem aquele câmbiozão em H Ali estrondoso Saímos de Varda aqui Tem uma quartinha Aliador velho Deve estar Pra fazer o bife ali De quente Tá uns ovos ali ó O chão vai esturricando Primeira oportunidade que der Temos que Passar num postinho Ó Ah É que o bicho tá Tá pressionando ali galera Vai ficar ruim mesmo Pra fazer as manobras Deixa eu Soltar aqui um Soltar aqui um Um pouco A corda Caraca mano Era horrível assim Ou não foi por esse caminho Que a gente veio Eu tô achando que não foi por aqui não Hein Ah Nós viemos lá do outro lado Por isso que eu tô achando estranho Eu falei Ué Não tô lembrado Dessas Dessas predas aqui No meu caminho não Dá uma crença aqui no guincho Ele acaba levantando a cabine Cara que detalhe né Porque a gente pressiona demais o O guincho ali ó A grua de carga Eu falo guincho Mas é a grua de carga A gente pressiona pra ela ficar Mantendo presa a carga E acaba com Levanta as rodas dianteiras Dessa vez eu acho que eu vou fazer assim ó Vou pegar bem aberto aqui Só pra nós não sofrer na hora de Fazer a manobra na hora de ir embora De qualquer forma né Eu vou ter que parar aqui ó Vamos lá Um Dois Soltar o guincho Três Vamos lá Dois Quatro Seis Um Dois Três Quatro Cinco Troquemos Vamos pegar aqui Deixa eu ir até você meu fio Essa coisinha aqui é cruel hein Ó Que jogada hein Sai fora Aê garotinho Só Só alegria galera Só alegria agora ó Só ir pro abraço Essa aqui foi mais suave galera Ainda que eu tive a visão periférica De Eu avistei ali Viga de metal E eu Mas capaz que eu vou voltar lá Do outro lado do planeta Lá pra buscar viga de metal Sendo que nós temos aqui pertinho Cara mas doze lâmina Que que vão fazer com doze lâmina Assim se eu precisar de alguma lâmina Lá pro outro lado do mapa Não pra outra região Aqui mesmo Na outra ponta do mapa Vamos dizer assim Eu já tenho quatro Que ficou lá no depósito Lá em cima Só que lá eu tenho que atravessar Aquele pântano Véio lá né Tudo E lá em cima Então Ah deixa eu fazer um teste Vamos passar por aqui ó Dá pra passar por fora Do poste ali ó Tranquilo Dá pra passar ali ó É Matemos uma galera É rapaz Aí sim ó Quando dá tudo certo aí Mas fica faceirinho Fica felizão da vida Aí acho que agora Matemos Vamos ver Um Dois Três Quatro Cinco Ah vai faltar Solta Vem a carga E Tá lá galerinha Erguemos a fabriqueta ali ó Vinte e oito mil só Obrigado Vamos seguir construindo Eita Aquela pontezinha ali Eu tenho que usar oito tábuas de madeira Vamos ver aqui Onde é que Tábuas de madeira Ah Tinha que ser né Lá na serraria Eita Eita Olha Muito bem galerinha Mais uma missão concluída com sucesso Graças a Deus Obrigado por acompanhar nós no vídeo de hoje aí Dê no like Se inscreve no canal Compartilha Comenta a vontade aí Vem com o Lucão E até a próxima Fui Vem com o Lucão